Olá, Cassiano Bittencourt pelo último abertura de mercado do ano de 2023. Amanhã nós não temos mercado financeiro, então não teremos abertura de mercado. Está do Investir com Sim aqui. Um bom dia a todo mundo, são 8h48 da manhã do dia 28 de 12 de 2023. O vídeo da organização do canal, como sempre, aqui embaixo na descrição desse vídeo para quem quiser compreender melhor como funciona o canal. Eu começo com um disclaimer que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre o investimento, a forma como eu invisto. Isso não é, de qualquer forma, um modo em geral indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de ontem positivo para o portfólio, um volume misto entre os ativos, alguns ativos com melhor volume e outros com menor. Está bem disparo ali. Em acontecimentos, a gente tem a Petrobras voltando a operar na África, com compra de fatias em blocos. Algo a se observar, dado o passado do governo com operações internacionais, usando algumas estatais, inclusive, para poder afagar outros governos. O CEO da BVSE, que ontem deixou a operação, acabou de entrar no Itaú. Então, só para dar uma noção de para onde estávamos indo ali com o motivo da saída dele, de procurar outras oportunidades, se trata disso. A AgroGalaxy, anunciando a injeção de capital de forma bem híbrida ali, está a R$ 188 milhões de reais pelo controlador. Está a R$ 150 milhões como adiantamento a futuro aumento de capital, que deve ser feito por um follow-on, o restante como empréstimo. Vale avaliar aí a relevância desse montante de R$ 188 milhões versus a dívida líquida. Não sei se há uma grande relevância ali, não é um ativo que eu acompanho de perto, tem análise no canal. Nomeados, por último aqui, os quatro conselheiros do CAD no Diário Oficial, que tira da frente essa questão da avaliação da compra da Minerva, das plantas, das 16 plantas em um centro de distribuição da Mafrig, da frente, certo? A gente tinha ali uma questão de que pudesse se atrasar por não ter quórum para avaliar. Pelo CAD, isso não mais é um problema, tá? Ativos que eu estou observando mais de perto com base no fechamento de ontem. Grupo Casos Bahia, Zemp, Multi, a antiga MultiLaser, Mobli, Pets e Ambipari. Dúvida, dúvidas eu sempre no Instagram, arroba investi com sim. É só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida. Vale lembrar que quem aprende a pensar a Bolsa opera como mero detalhe. Amanhã a gente não tem abertura de mercado, mas temos o Compondo a Tese no final do dia. mais do que isso devemos ter análises no final de semana. Valeu, galera. Beijão, bom 2023. É algo que eu vou repetir aí 300... Bom, 2024 é algo que eu vou repetir aí 300 vezes enquanto a gente não fecha esse ano. Valeu, galera. Beijão.